Quem quiser Ferry, beba. Litros e litros e litros, nunca mais engorda. É tão bom. Olha, eu com isso em Maxi 50 quilos, pesava 100 e agora pesa 15 quilos. Ótimo. Olha, não posso estar a fazer estas coisas porque depois o homenzinho da propaganda do Ferry vai fazer... Baila, 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 baila. Ai que chão daqui está aqui no chão. Daqui a pouco cai. O que é que cê dá ali? Olha a voz da minha cabeça. Esse cara sou eu Se você vai à janela e não me vê Esse cara sou eu 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 Olha, olha por... Esse cara... o que é que eu sembra até que vê E esse cara sou eu